Eu estou ficando com o cabelo liso, estou fazendo prancha, ó, tá vendo? Estou com a Instagram aqui e vou comer, gente, vou almoçar, já tá tarde, acordei cedo, fiz as minhas unhas, ó E agora eu vou almoçar pra ir lá pra casa da Azaida do Renato Vou almoçar pra ir lá na casa da Azaida do Renato, que a gente tem muito conteúdo pra fazer hoje E é isso, gente, vocês pediram pra gravar outro dia, estou gravando dois dias Ontem eu só, ontem eu só dormi porque eu acabei passando mal e tal, não fiz nada Só deitei e dormi, arrumei meu quarto, uma zona, continuo uma zona, vou mostrar pra vocês, olha isso aqui Não tá tão zoneado, mas isso aqui tudo é o que eu comprei, tudinho isso aqui E aí tá meio que tipo zoneado ali, o Vitor Hugo fazendo merda e tal, né? Isso agora eu vou comer porque eu tô passando mal de fome de novo A gente vai comer agora bombinhas de chocolate, amou Ó, gente, minha franja está enorme, um tempão que eu não corto A Alex vai me matar vai, mas eu quero muito cortar minha franja Hoje eu vou gravar um monte de vídeo com a Azaida, já falei com vocês E eu quero cortar a franja Eu quero cortar minha franja exatamente aqui, ó Ai, perdão Aqui, ó Vou cortar a franja aqui Então eu vou tirar um bom pedaço Só que eu gosto de deixar essa parte maiorzinha aqui, tá? Meu cabelo está com chapinha Por isso que ele está assim E aí eu vou cortar Aqui na pia, pra não fazer cagada e minha mãe não me matar Eu peguei um monte de papel higiênico e botei bem no buraquinho Pra quando cai o cabelo não cair dentro, tá? Vocês podem ver que a minha raiz ainda tá até um pouco bugada Vou passar uma chapinha aqui pra ficar bem retinho Ó, agora vamos lá Vou separar, é assim que eu corto, hein? Ó, vou separar aqui Calma aí, calma aí, calma aí Meu cabelo Vai Essa parte aqui vai ficar grande, tá? Ó Aí eu venho na parte do meio Que é essa parte aqui Onde eu quero cortar Aqui eu já separei, tá, gente? Eu quero cortar Aí eu seguro assim Veja onde é E eu vou cortar, ó Cortei Ó, que saiu de cabelo Uhul Aí eu corto Ó, então essa parte do meio Ó, já tá semi cortada, tá vendo? E agora eu vou cortando o resto que eu quero Será que você pode fazer isso? Vou cortando no olhômetro mesmo Ó Ó Porque ela não precisa necessariamente Estar aquela coisa certinha Quando eu vou chegando aqui Quando eu vou chegando aqui no finalzinho O que que eu vou fazendo? Eu vou fazendo assim, ó Ó Cortando bem pouquinho Que aí faz como se fosse tipo um degradêzinho, sabe? Do cabelo Gente, eu sou cabeleireira não, hein? Mas é assim que eu faço, meu cabelo E eu gosto, ó Aqui é o lugar Onde eu menos consigo cortar Porque se eu fizer assim Como eu sou destra Eu não consigo direito Assim, ó Olha pra câmera agora Tcharam Sai de cabelo na cara Será esse cabelo, gente? Não é, né? Uma hora que saiu do cabelo Olha isso Tão, tão de cabelo Gente, olha só Eu tô gravando o meu vlog Tira uma foto dele primeiro Calma aí Deixa eu tirar a foto Calma aí Gente, essa minha câmera aqui Essa minha câmera É a câmera do Pode Roubar Parada Ai, tô filmando Corta aí Ai 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 Eu não sabia que eu ia passar Eu ia se piar Eu vou passar Vai Vai A gente pede o amigo Mas a gente pede a piada Vai Pode ir Pode ir Pode Tá bom A pessoa é o quê? Tumult Tumult Hoje é dia de vídeo especial Com a minha amiga Zayda Zay pros íntimos, tá? Hoje vamos falar de um assunto Muito bacana Que eu acho que é um dos assuntos Mais pedidos pra gente, né Zay? É verdade A gente tá nessas feiras correndo Vocês sabem que a gente trabalha Com influenciadores Então sempre pergunto Ai Carol, dá dica Mostra aqui Sério mesmo Olha aqui Mostra Olha o meu Olha o meu Que horrível Eu vou falar um dos assuntos Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Porque tem que vocês pararam Você tá andando pra cá de alguma maneira Pra cá Você tem que andar pra cá Eu tô dando a Anitta Não, ela andou mais Agora você tá bem Então, peraí Vai lá Desligou aqui Desligou? Aí deu a filmada no Renato Quando o Renato der esporra Deixa eu ver o que é que tá vindo sem Acho que passou 19 minutos Caraca Dei lá Vocês falam muito Já? Vamos lá Desliga todo mundo aí A bodega Vai ficar puta Como é que tá bom? Renato e Giannini Como é você? Olha quem chega Olha aqui com a tia Tá cheirou Renato e Giannini Nátia? Não queria ver Vamos lá falar Que tem mais travesti Tem problema Deixa eu ver E Axon? Não quer Ele vai ficar mordendo Apartment 1207 Sunny Island Beach, Florida Zip Code 33 160